Olá, torcida linda do Botafogo! Por que a gente só dá valor para as coisas quando perde, né? Pois é, agora a Fergie está vendo como o Botafogo faz falta no campeonato carioca. Não só o Botafogo, mas o Vasco também, né? Os dois que não aceitaram aquele absurdo de negociação de direitos de transmissão, que ia ganhar muito menos que o Flamengo, né? O Fluminense aceitou, ganha menos que o Flamengo, mas aceitou. Nós não aceitamos. E agora, quem teve prejuízo? A Brax, que foi a empresa que negociou os direitos de transmissão, né? É, parceira da Fergie, está tendo um prejuízo enorme, porque não conseguiu recuperar os investimentos que fez para comprar esses direitos de transmissão, que não são baratos, né? E aí, o que acontece, gente? Botafogo voando no campeonato. Botafogo líder do campeonato. Botafogo na final, imaginem. Imaginem Botafogo mandando campo na final. E aí, a Band não vai poder transmitir, porque não tem direito de transmissão dos jogos do Botafogo como mandante. Olha só o tamanho do prejuízo, gente. E aí, o que acontece? Parece, né, que o representante dessa empresa disse a um blog lá no UOL, que vai tentar negociar novamente para o campeonato do ano que vem com Botafogo e Vasco. Só que, ele admitiu que ainda oferecendo menos do que paga o Flamengo. Oferecendo o que paga o Fluminense, por exemplo. E aí, vocês acham que o Botafogo vai aceitar? Não vai aceitar, gente. Não vai aceitar. Olha, eu sou das antigas, tá? Eu sei que, hoje em dia, o mundo gira em torno da internet, do YouTube. Eu mesma não ligo televisão quase nunca. Vejo mais canal de YouTube mesmo. Mas a transmissão feita pela TV, não tem como negar que ainda é melhor, né? Coisa de delay, de não ficar parando toda hora. A internet do Brasil não é tão boa assim. Então, a gente tem, às vezes, no lance decisivo, a gente perdeu um gol, né? Teve um gol que o Botafogo fez, não lembro o jogo que foi. Que na hora, na hora, o jogador foi chutar, congelou a imagem. Quando voltou, já tinha até feito gol. Então, tem essas coisas ruins na internet, né? Que a televisão ainda está muito acima disso. Então, eu prefiro ver jogo na TV. Transmissão na TV. Tem um milhão de câmeras. É diferente. Eu ainda não me acostumei. Eu sou da geração antiga, gente. Eu sei que esse é o futuro, já é o presente. Mas eu prefiro ver na TV. Só que, se continuar assim, eu sou totalmente a favor que o Botafogo continue com essa postura, com essa posição de não aceitar ganhar menos. Porque o Flamengo, que história é essa, gente? Que história é essa? Por que vai ganhar menos? Poxa, quando eu trabalhava na Band, a Band era obrigada a passar o mesmo jogo da Globo. Não podia passar um jogo diferente, né? Para não ter concorrência. Eu me lembro que teve um campeonato carioca que passaram um jogo do Botafogo no primeiro turno inteiro, na Taça Guanabara inteira. Só um jogo do Botafogo, sabe? Cinco jogos do Flamengo, três do Vasco. Só um do Botafogo. Então, está na hora. Já passou da hora da gente se posicionar. Ah, é? Não querem? Não querem pagar o que o Botafogo merece? Não querem pagar igual? Então, tchau. Então, tchau. Vamos procurar outra plataforma, que é o que mais tem hoje aí, né? Então, acho que já fica o aviso, né? Eu acho que essa deve ser a posição do Botafogo, né? Pelo menos é o que tudo indica. Se houver uma nova negociação com os mesmos moldes do Flamengo ganhando mais do que o Botafogo, do que o restante, o Botafogo com certeza vai dizer que não. Bom, para encerrar esse vídeo, eu quero fazer uma convocação. Vocês, você, torcedor do Botafogo, está convocado a ir ao Clássico. Gente, vamos jogar no Maracanã. Como é legal jogar no Maracanã. Eu amo o Maracanã. Nossa casa. É a casa de todos os clubes cariocas, onde já vivemos muitas alegrias. Então, voltar a jogar no Maracanã é muito legal. Então, eu acho que a torcida do Botafogo tem que comparecer. Está um saco comprar ingresso, tá? Eu admito. Você tem que comprar online. Você tem que ir lá no Maracanã trocar o ingresso. Acho isso um absurdo. Acho uma coisa da idade da pedra. Sabe? Se as torcidas são tão amigas assim, como dizem. Tem um monte de gente postando. Então, vamos facilitar a vida do torcedor botafoguense. O que não está acontecendo. Foi divulgado hoje, nessa terça-feira, que 35 mil ingressos já foram vendidos. E só 3.700 para a parte do Botafogo. Esses números não são muito reais. Porque, na verdade, tem um setor no Maracanã que é de torcida mista. Então, não sei quantos ingressos foram vendidos para essa torcida mista. E não dá para saber. Se quem comprou foi vascaíno ou botafoguense. Então, não quer dizer que só 3.700 torcedores do Botafogo tenham comprado ingresso de 35 mil. Então, mesmo assim, vamos fazer um esforçozinho que o nosso time merece. Nosso time está embalado. Nosso time vai com força total. E é um clássico, gente. Vamos ganhar. Vamos manter ali a liderança. E fazer um carnaval no Maracanã. Bora comigo? Eu vou. Saudações, alvinegras. Até quinta. Até quinta. E é um clássico, gente. E é um clássico. 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 Obrigado.